Música 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 Nelho suvado, parece um trovão Batendo no couro, sentindo a mão Nelho suvado, parece um trovão Batendo no couro, sentindo a mão Grande tambor, tirem lá no gatilheiro Fazer salado no pegueiro, é minha, é para o pegueiro Perdoa no céu, perdoa no mar O grande amor pelo pegueiro, é gerador É raiz Cultura É raiz Cultura Com a vida africana A sua essência A sua armadilha O grande amor pelo pegueiro É uma Obrigado.